Será que ele vai topar isso? Será que ele vai topar mesmo? Porque a urna que serviu para levá-lo para o segundo turno é a mesma urna que ele quer que anule agora. Mas por quê? Com a palavra, o nobre deputado Carlos Jordi, IPL do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom, em resposta à deputada que me antecedeu, quero dizer que nós não temos medo de que se faça uma auditoria do primeiro turno. Não tenho medo de eleição. Eu tenho medo de perder a democracia. Mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Alguns dias eu vim aqui nessa tribuna para dizer que nós estamos vivendo uma ditadura. Uma ditadura do judiciário. Quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora. A grande diferença da ditadura convencional e a ditadura do judiciário é que a ditadura convencional, como na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, ela é tomada à força e, por isso, ela não tem legitimidade. A ditadura do judiciário tem um verniz de legitimidade. Porque, sob o pretexto de proteger a democracia, eles vêm vilipendiando as liberdades e garantias individuais. E isso nós vimos desde a prisão de um deputado, instauração de inquéritos inconstitucionais, busca e apreensão em pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, censura de meios de comunicação, como foi com a Jovem Pan, censura de deputados que ousam falar a verdade e questionar o processo eleitoral e também de cidadãos. É um absurdo o que nós estamos vivendo no Brasil. E sob o aplauso daqueles que diziam que, no período do regime militar, que eles lutavam por democracia. E o que nós podemos fazer nesse momento? Essa é a pior ditadura, como já dizia Rui Barbosa, porque não há a quem se recorrer à ditadura do judiciário. E aí, quem pode fazer alguma coisa? O Senado Federal se acovarda. Se acovarda, se ajoelha para um outro poder. E, na verdade, pela literalidade da Constituição, o STF nem é um poder, porque o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, fala que todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos. O STF deveria ser somente o guardião da Constituição, aquele que faria a constitucionalidade, a ferição de constitucionalidade abstrata e não concreta, como vem fazendo. E aí, o que nós estamos vendo é a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se acovardando, se ajoelhando e tendo o seu poder atrofiado, enquanto o STF ganha uma hipertrofia, poderes que nunca teve pela Constituição. Quem pode fazer isso? Pacheco, que se acovarda, sabe-se lá por quê, talvez por ter processo no STF. E por isso que, nesse momento, a Câmara não pode fugir do seu papel constitucional de representante do povo e fazer algo para dar uma resposta à população. Precisamos assinar a CPI do deputado Marcelo Van Hatten, a CPI do abuso de autoridade, para investigar todos esses abusos, todas essas prisões ilegais, tudo o que vem acontecendo e que eles vêm atacando frontalmente a nossa democracia. Por isso, eu peço que os deputados não se acovardem, assinem essa CPI, que tenhamos que trabalhar até o recesso, se for, mas precisamos reestabelecer o equilíbrio entre os poderes. Os freios e contrapesos não existem mais no país. Nós podemos fazer história ou ir para a lata do lixo da história. Não queremos a segunda opção. Obrigado. 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 Obrigado.